Salve, salve, meu amigo, meu amigo! Seja bem-vindo aí ao canal Português Fácil e começou a inscrição em Seja. É o seguinte, eu vou fazer agora, começou agora, ó, tô gravando esse vídeo às 3h20, começou faz pouco tempo a inscrição, vou fazer um mini passo a passo aqui, principal, mas atenção, você não vai fazer esse passo a passo aqui. Por quê? Tá? Isso aqui é pra um vídeo pra ficar depois, tranquilo, bonitinho, pra você consultar. O mais importante é que você, hoje, às 20h, hoje, dia 29 de abril, às 20h, você esteja no canal Termine Seus Estudos, onde eu e o professor Tiago Dias vamos fazer esse passo a passo. Ah, professor, mas você não vai fazer agora? Vou. Só que o mais importante é você seguir esse passo a passo à noite também. Por quê? Porque lá a gente pode ver algumas inconsistências, alguns erros que podem aparecer no site. Combinado? Fecharam? Então, vamos lá, ó, o principal aqui, esse é o layout em sejanacional.inep.gov.br. Você vai fazer o quê? Você vai clicar aqui no inscrição em Seja, vai colocar o seu CEP, beleza? E depois a sua data de nascimento. Eu vou fazer aqui e depois já a gente volta pra próxima parte. Próxima página, apareceu a inscrição em Seja 24 e meus dados pessoais bonitinhos aí, beleza? Tampei depois de vocês as coisinhas, agora o que eu vou fazer? Você marca aqui o sexo, beleza? Depois vai preencher, tá? Nome do pai, nome da mãe, cor, raciocínio, estado civil, nacionalidade. É isso. E depois a próxima tela você vem pro preenchimento de endereço. Combinado? E aí a gente segue pro próximo etapa agora. Bom, na próxima tela ele pergunta aqui, você precisa de algum atendimento especializado pra fazer a prova? Tá? E aqui embaixo, nesse quadrinho ali meio amarelo, ele fala quais são os atendimentos especializados. Se você se enquadrar em algum desses, você vai marcar sim. Se não, igual eu, você vai colocar não e segue pro próximo, beleza? Tratamento pelo nome social. Ou seja, você quer ser tratado pelo seu nome social ou não pelo seu nome que está lá no seu documento. Você vai colocar aqui sim. Se não, isso é pelo seu nome do documento mesmo, né? Se você quer o seu tratamento pelo nome do documento, próxima etapa e segue. Agora vamos lá. Agora a etapa mais importante. Se você já tem 18 anos, e não importa quanto, ali acima de 18, ou se você tem 17, mas vai fazer 18 até o dia 25 de agosto, você não vai colocar ensino fundamental. Então ele pergunta, para qual nível de ensino você busca certificação? Você vai colocar sempre ensino médio. É aqui que muita gente erra, tá? E você vê que depois que eu cliquei ali em ensino médio, ele abriu vários campos. Você tem lá, prova 1 de ciências da natureza, prova 2 de matemática, prova 3 de linguagem, prova 4 de ciências humanas, tá? Você está vendo que no meu caso, já está aparecendo ali que eu já atingi nota máxima ali em ciências e ciências humanas, ciências da natureza e ciências humanas, porque eu já fiz em outros anos aí como teste e tudo mais, tá? Então você vê que eu nem consigo clicar. Então se você já fez em seja alguma vez, você nem vai conseguir clicar. Você, meu aluno, minha aluna que vai fazer pela primeira vez, você precisa clicar em tudo. Repito, tem que clicar nas 4 provas. Se você não fizer isso, você não vai pegar o seu certificado esse ano. Não erre nessa parte, pelo amor de Deus. Tá? Então faça o clique nas 4 aí, beleza? Depois, a cidade onde você vai fazer a sua prova. Se você planeja viajar lá em agosto, já coloca essa cidade. Não dá pra ficar mudando depois. Então eu sou de Londrina, vou fazer a minha prova aqui mesmo. Vou colocar aqui o meu estado, vou selecionar o meu município. Agora, a próxima parte aqui dessa página. Instituição certificadora. Pô, vamos lá. De onde que eu vou pegar o meu certificado? Se eu sou de Londrina aqui, eu vou escolher, então, o meu estado. Vou colocar aqui Paraná, bonitinho, beleza? E aí, vai aparecer duas opções aqui pra quem é do Paraná. Então, Instituto Federal do Paraná ou Secretaria de Educação. Nós recomendamos que sempre é mais fácil você conversar com a Secretaria de Estado de Educação aí do seu estado. Beleza? Mas qualquer um dos dois que você colocar, tá ok. A gente só recomenda e coloca Secretaria do Estado. Então, eu coloquei aqui Secretaria do Estado e eu vou clicar no próximo. Agora, ele vem uma tela ali, escrita em vermelho. Verifique se as informações abaixo estão corretas, tá? Então, vamos lá. Ó, tô vendo se tá tudo correto. Provas que irei fazer. No meu caso, ó, tá aparecendo matemática e linguagem. Então, você, meu aluno, minha aluna, tem que aparecer quatro provas aqui, ó. Provas que irei fazer no INSEJA 2024. Tem que aparecer prova 1, prova 2, prova 3, prova 4. Tem que aparecer isso, combinado? Cidade da prova, ok. E a instituição certificadora. Dê claro que todas as informações estão corretas e vou para o próximo, beleza? Agora, ele vai começar um questionário socioeconômico, tá? Daqui para baixo, meu amigo, é você responder esse questionáriozinho aqui. São várias perguntas para você fazer. Responda com calma e muita tranquilidade. Você vai gastar um tempinho nisso aí. Mas não feche essa página, porque senão você vai perder tudo isso. Bom, depois que você termina essa parte, ele vem para essa outra aqui, porque tem esse campo, ó. Contato. Participante. Informe seus dados de contato corretamente e mantê-os atualizados. Só assim o INEP conseguirá entrar em contato com você. INEP é quem organiza a prova do INSEJA. É obrigatório informar pelo menos um contato telefônico fixo ou celular. Então, ó, perceba. É obrigatório informar pelo menos um contato telefônico fixo ou celular. Por quê? Eu quero que você tenha muita atenção. Porque ele está com aquela estrelinha vermelha, vamos ver aqui se ele vai aceitar, porque ele fala que tem que ter pelo menos um, tá? Então, acredito que você não precisa colocar, completar essas partes das estrelinhas, tá? Mas você tem que completar todas as outras partes aqui. Então, telefone fixo eu não vou colocar. Celular, vou colocar um aqui. Ele pede para confirmar o meu celular. Não coloquei nada no fixo. E ele pede um e-mail. Gente, por favor, não vai colocar um e-mail que você não sabe acessar a senha. Então, se você está com dúvida, antes de continuar essa parte, acessa o e-mail para ver se você consegue ter a senha, para ver se esse e-mail não está lotado, porque senão você não começa a receber as coisas. Beleza? Faz certinho isso aí. E aqui aparece essa parte. Inscrição concluída com sucesso, tá? Você vai ver ali a confirmação dos seus dados, tá? Seus dados pessoais, seu endereço certinho, bonitinho, seu contato, aprova e etc. Beleza? E aí, fechou, tá? O que você vai fazer? Mesmo que você não tenha impressora e tudo mais, você vai fazer o quê? Você vai apertar aqui para salvar esse documento. Beleza, galera? É isso então. Então, ó, ó, mas atenção, não faça sua inscrição agora. Esse fluxo está acontecendo um pouquinho, porque a gente ficou atualizando o tempo todo aqui e até que foi bem. Mas o que pode acontecer? Vai começar a ter bug, porque agora todo mundo vai começar a acessar essa página. Então, por favor, espere às 20 horas e faça junto comigo, ao vivasso. Eu vou entrar ao vivo junto com o professor Tiago Dias no mega estúdio, tá? E além disso, tá, é importante você estar lá às 8 horas, porque quem estiver às 8 horas vai receber uma oportunidade de entrar numa super turma num preço que você nunca viu. É verdade. Fih, olha, mais barato que um lanche, tá? Então, uma super oportunidade vai ter para você. E se você está vendo esse vídeo aqui, ó, depois das 8 horas da noite, aqui embaixo no link eu vou trocar também o link da descrição, e depois das 8 horas da noite vai ter um link dessa oportunidade aqui para você também no meu canal. Fechado? Beijos, abraços, tamo juntos. A gente se vê hoje ainda. Tchau, 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 tchau. Valeu.